O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier